Olá, meu povo do canal Vida na Roça com Valdete. Tudo bem com vocês? Espero que esteja, porque conosco tá tudo bem, graças a Deus, né, mãe? Glória a Deus, tá tudo bem. Essa é minha mãe, pra quem não sabe, minha mãe Maria, anunciada de Oliveira. Ela tem 84 anos, né, mãe? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, com muita saúde, muita alegria, né, na vida da senhora. É. A senhora tem passado muitas lutas, né, mãe? Demais. Mas Deus tem dado vitória. Mas Deus me deu vitória. E sempre sustentando a senhora de pé, né? É, graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom. É. E a benignidade dele é para sempre. É para sempre. A senhora, nós somos crente da Igreja Assembleia de Deus, missão aos povos, pra quem não sabe, né, mãe? É. E muitos anos que a senhora se entregou pra Jesus, né? Muitos anos, tá. Eu não tinha nem 30 anos ainda. Nem 30 anos? Nem 30 anos. Aí, mãe, agora a senhora pode falar um pouco pro meu povo sobre Ezequias? Ezequias era um homem temente a Deus. Muito temente a Deus. Quando foi um dia, Deus mandou um mensageiro falar pra ele que ele se preparasse pra que ele morrerá. Ele ia morrer. Morrerá. Aí, ele ficou achando assim, achou ruim o que ele pensou. Aí, ele virou pra parede, tava na cama, deitado, virou pra parede e falou assim pra Deus. Senhor, eu fui sempre um servo de Deus, do Senhor, temente ao Senhor, sempre temente, sempre fazendo a vontade do Senhor. E ficou reclamando, porque ele não tava assim, ele não tava desfazendo porque ele ia morrer, mas também tava querendo dizer com Deus que ele queria viver, porque ele era temente a Deus. E ele queria fazer tudo que era bom, agradável a Deus. Aí, Deus ouviu a oração dele naquela hora que ele virou pra parede e mandou o mensageiro voltar e falar pra ele assim, é, o Senhor mandou dizer que você vai viver mais 15 anos. Ô, Glória! Aí, ele ficou alegre, ficou viver mais 15 anos de vida adiante de Deus, do Deus. Ele era um... Um servo de Deus, temente a Deus. Temente a Deus, fiel, né, mãe? Fiel a Deus. Aí, Deus deu mais 15... Um homem de fé, né, mãe? Um homem de fé. Aí, Deus deu mais 15 anos de vida pra ele. Olha que tamanha fé. Glória a Deus. É assim que nós devemos ser, né, mãe? Porque ele ia morrer, mas ele virou pro lado da parede e orou a Deus, Senhor. E falou pra Deus, Senhor, sempre que tem que ir ao Senhor, temente ao Senhor, sempre que obedece tempo, fazendo aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Aí, Deus fez com paixão e mandou o mensageiro voltar e falar. Glória a Deus. E assim que nós devemos ser, temente a Deus, fiel, andar sincera adiante de Deus, todo momento. Perseverança, né, mãe? Perseverar até o fim. Ser obediente, ser bondoso. Ser bondoso, ser amoroso. Amoroso, tem muito amor no coração, né? Tem amor no coração, aquele amor fraternal de Deus no coração. E amar os outros. Amar o próximo, como a ti mesmo. Amar o próximo, como nós mesmos. Desejar só o bem. Ser grato. Ser grato ao Senhor. Por tudo. E desejar o bem para o sérgio de Deus, para as pessoas fracas. Porque Deus disse que é pra nós ter paciência com o saco. Ter paciência. Ter paciência e sempre não guardar raiva de ninguém. Ter aquele amor sempre vivo no coração. E amar aquela pessoa de todo o coração. Interessante, né, mãe? Que a Bíblia fala que nós não podemos guardar mágoa nem até o sol se pôr. Não, nem até o sol entrar. Guardar raiva de ninguém até o sol entrar. Nós não podemos guardar raiva de ninguém. Nós temos que ser uma pessoa de bom coração. Perdoar, né? Perdoar. Saber perdoar para nós ter perdoado. É. Porque nós perdoando alguém, nossos irmãos, nossos próximos, nós serás perdoados também. Mas se nós não perdoar, nós não vamos receber perdão, não. É verdade, né, mãe? Aquele que não sabe perdoar, ele também não vai receber perdão. Não recebe. Nós temos que perdoar para nós sermos perdoados. É. Porque Deus, é certamente a Deus. Porque Deus é a filha. Deus, a ira dele tem o dia. Mas ele sempre é Deus que perdoa. Ele perdoa as pessoas. Em todo momento que a pessoa se arrepender e ir a Deus, ele perdoa e põe, ele quer pureza na vida, Deus dá, Deus tem que poder pagar. É, pede perdão e não praticar mais, né, mãe? Não praticar mais não, a iniquidade não. Tem que ser fiel a Deus. Senhor, agora eu vou mudar de vida, vou te servir, quero fazer a sua vontade. Quero andar sincera diante do Senhor, somente o Senhor, eu quero te servir. Amém. Glória a Deus por tudo, né, mãe? Por tudo, é graças a Deus por tudo. E a senhora tem passado alguns perrengues, umas enfermidades, mas Deus tem dado vitória para a senhora, né, mãe? Tem dado vitória. Eu passei muita coisa que eu não posso nem contar agora, que vai muito tempo. Vai gastar muito tempo, né? Fazer sofrimento mesmo. Mas alguém pensa assim, ah, ela deve ser só de boa. Não, não foi só de boa. Eu passei por muita luta. Muito vale, né? Perturbada, parece que era uma... Aquela perturbação na minha cabeça, aquela coisa esquisita. Eu acho que aquilo não era de Deus também. É, a senhora tinha também uma depressão, né, mãe? Uma depressão, é a depressão. Às vezes a senhora ficava até quase a noite toda no banheiro, tomando banho, né, mãe? Ih, chegava a manchão o dia. Manchão o dia, quando o passarinho estava cantando, é que eu saía no banheiro. Eu entrava dez horas no banheiro pra tomar um banho e ficava tomando banho ali até... até o passarinho cantar. Eu não tinha um pingo de força pra sair da água. Mais um dia. Eu chegava até com o tirado baixo do suvelho. É. Aí teve um dia que a senhora falou com autoridade, né? Eu falei com autoridade, falei... Apontei pro lado da porta do meu banheiro e falei assim, ó, Satanás, se é você que tá fazendo isso comigo, pensa você que eu nunca vou desviar dos caminhos do Senhor. E quando eu falei assim, eu fui sarando, sarando. Não serei de tudo na mesma hora, mas foi só me orando até chegar ao ponto de eu estar boa. Graças a Deus. Então a senhora repreendeu aquele mal em nome de Jesus, né? Porque aquele Satanás pensava que fazendo aquilo eu ia sair dos caminhos de Deus, porque é do suprimento, não do greve. E eu falei pra ele que eu nunca ia sair dos caminhos do Senhor, nunca ia deixar de servir o meu Deus. Porque o meu Deus é poderoso. É isso aí. O nosso Deus é poderoso. Ele fez o céu e a terra, e as estrelas, e o sol e a lua chamou com palavras. Ele fez tudo na terra. A terra era sem forma e vazia, era coberta de água, quer dizer, e ele fez porção seca na terra. E fez nascer todas as plantas com a ordem de Deus, tudo conforme a sua espécie. Dá o fruto conforme a sua espécie. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. E por isso que eu louvo o meu Deus, porque Deus é bom. Ele tudo faz com palavras. Se ele falar a enfermidade, tu sai da vida da minha serva. Se ele falar isso, a enfermidade está exposta. Problema esteja resolvida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E resolve na hora, né mãe? Que Deus é Deus de poder. Louvado seja Deus. No meu coração, na minha alma, em todo o meu ser. E todo o tempo louvarei, né mãe? Todo o tempo louvarei, meu Deus. E quero ser fiel, meu Deus, cada dia mais. Porque eu quero ter uma vida santa, pura. Porque ele disse que cada um santifique-se mais. Ele vai me buscar um povo santo, escolhido, de boas obras. É santo, santo. Quem é santo, santifique-se mais. Então é isso que eu estou fazendo. Pedindo a Deus para me santificar a minha vida mais e mais. Para me ficar pronta para qualquer dia que o Senhor vier me buscar, eu estar pronta. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E se gostarem do vídeo, deixe um like. É. Comentem, compartilhem nas suas redes sociais. Escreva no canal e ative o sininho das notificações, né mãe? É. Isso é uma palavra. Boa, que vem de Deus. Boa, que vem de Deus. E é verdadeira. Verdadeira, né mãe? Não duvide, porque é verdadeira. Amém. Sem essa notificação, não derá, Senhor. É verdade. Amém. Glória a Deus. Glória.